É assim ó Fica maluco a dor de milha E saiu meu cabeça de gado E o raqueiro da família Agora tá estourando Mateus Cedez Eu saí na loteria E realizei meu sonho Eu comprei minha fazenda Agora tô assentando E o raqueiro estourou Raqueiro novo Campeão das vaquejadas Chegou na vaquejada Eu derrubo, põe no chão Ainda rocha a mulherada E o raqueiro estourou Raqueiro novo Campeão das vaquejadas Chegou na vaquejada Eu derrubo, põe no chão Ainda rocha a mulherada Comprei o amaroque lento E voltei um caridão A vida do vaqueiro É só para a ostentação Comprei o amaroque lento E voltei um caridão A vida do raqueiro É só para a ostentação É só para a ostentação Obrigado.